Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e continuando com o quadro Dicas para Youtubers Gamers Lembrando que o primeiro vídeo foi referente a placa de captura, ficou bem bacana e estará no final deste vídeo Para você dar uma olhada, caso deseje, claro! Então bora lá, que dessa vez darei uma opção de microfone para vocês Bom, já estou aqui com o microfone condensador SF666 Que eu paguei R$ 45,00, isso com o frete no Mercado Livre E essa qualidade, como vocês podem ouvir, é do próprio microfone Não tem qualquer tipo de edição e retirada de ruído, beleza? E ele está conectado na minha placa de captura Esse aqui é o tripé, a base que vem para colocar o condensador Como você pode ver, ele é bem simples Suas pernas só abrem e fecham Além disso, ele é bem pouco maleável E precisa de uma mesa, uma superfície bem plana Porque qualquer esbarrada, ele pode ir para o chão O seu cabo é bem comprido, tem 1 metro e sua entrada é P2 Então dá para conectar no seu PC de boa Aliás, ele também dá para conectar no controle do Xbox One Claro, caso o seu controle seja a versão mais nova e tenha a entrada para fios P2 Falando da minha experiência gravando áudio Pelo computador, não foi das melhores Afinal, ele deu bastante ruído Só que claro, a placa de som do meu computador também não é das melhores Então, eu tive que tratar o áudio e retirar o ruído através de programa Só que vale lembrar, de novo, a placa de som do meu computador não é das melhores Mas na placa de captura, como você pode ver, o áudio fica normal Outra coisa, apesar dele ser um condensador, ele capta bem o áudio externo Então, não dá para gravar se tiver muito barulho Pouco barulho, dá para gravar de boa Pois ele tem como característica menos 55 decibéis Agora, em relação à sua maleabilidade A cabeça, digamos assim, onde colocamos o microfone Só movimenta para cima e para baixo Falando em relação à durabilidade do SF666 Eu tenho esse microfone já faz mais de um ano e meio Já derrubei várias vezes Como eu sempre digo, para mim, tudo teria que ser feito de borracha Seja o piso ou o material Afinal, quando você derruba, pode quicar e voltar na sua mão Bom, brincadeiras à parte, eu derrubei algumas vezes E apenas na última, na sexta vez que eu derrubei esse microfone Ele começou a ficar com um barulho de alguma coisa que se soltou dentro dele Mas o seu áudio continua normal, claro O normal do padrão dele Não vamos comparar esse microfone com algum microfone de estúdio Que você paga lá 200 reais, 150 reais Beleza? E aí Música Bom galera é isso aí, vídeo bem simples, só para mostrar para vocês mais um dispositivo Quem deseja começar um canal, quem tem canal e gostaria de ter um microfone de entrada A consideração final é que você pode olhar com bons olhos para o SF666 Que é muito bom quando falamos de custo benefício O link do Mercado Livre onde eu comprei esse microfone Eu vou deixar aí na descrição e será o primeiro link Só para ressaltar, este vídeo é apenas sobre o microfone e não um headset Vídeo sobre esse dispositivo, trago também uma opção em breve aqui para o canal Se chegou até aqui, deixe o like que ajuda demais no crescimento do canal Se inscreva caso não seja inscrito e ative o sininho para não perder os próximos vídeos Se puder, compartilhe este vídeo com um ou dois amigos que também fortalece demais Eu vou ficando por aqui Fique com Deus Valeu Falou